Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura fantástica e maravilhosa para você. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não serão removidas. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos rétocos livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a coroa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Justo o justo olha pela vida dos seus animais, mas os misericordiosos, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Palavra fantástica de Salomão sobre a diferença dos ímpios e dos justos. As pessoas que se gabam ter alguma coisa, mas na verdade elas têm falta do pão e falta de muitas coisas. Às vezes as pessoas elas vivem de aparências, mas quando você vai conhecer interiormente, elas são pobres espiritualmente. Elas são famintas espiritualmente e até mesmo financeiramente. Há muitas pessoas que quando você os vê na rua, você entende, você imagina que essas pessoas são endieiradas. Mas quando você vai observar, elas não têm o que parecem ter. Então Salomão, ele diz que há justos que não demonstram o que têm e essas pessoas têm. E há pessoas que não têm e tentam mostrar que têm. Então meu amigo, a melhor coisa que têm é nós vivermos nós mesmos. É nós vivermos sem atuação de sendo pobre e atuarmos como se fôssemos ricos. O melhor é nós sermos nós mesmos. Porque aí, em qualquer lugar que você entrar, você é você. As pessoas não assustarão com o que poderão descobrir do que você é. Então, o bom é você ser real, você ser a pessoa que você é nas escondidas e também as claras. Às vezes as pessoas na rua é uma coisa, mas quando elas estão em casa é totalmente diferente. Então, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma pessoa sincera. Então, seja sincero com você mesmo. E aí as pessoas chegarão mais a você. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui.